Nós brasileiros melhoramos qualquer tipo de receita. Se dá para abrir, é porque dá para rechear. Se não der para rechear, a gente coloca o recheio em cima. Se não der para colocar o recheio em cima, a gente inventa um molho para dar aquela chuchada básica e não poderia ser diferente com o café, mais precisamente o cappuccino, que é uma receita brasileira. Os italianos fizeram ali, mas de uma maneira muito simples, eles simplesmente misturaram o café e o leite. Isso aqui nós fazemos na primeira refeição da manhã. Nós melhoramos e muito, colocando ali chocolate, canela e alguns lugares, chantilly, baunilha, qualquer coisa que você possa imaginar, provavelmente algum de nossos gênios já deve ter inventado. E nós fizemos um perfume com esse cheiro que eu acho um dos melhores cheiros é o do café, mas a mistura dele com chocolate dá um efeito cinético. Essa canela, não qualquer canela, essa que você tem na sua cozinha, que a vovó usava nas sobremesas, essa canela junto com o chocolate e o café, mas são só três notas. Jamais faria um perfume com poucas notas. Não, que perfume.